Já? Ah, oi pessoal, eu sou o Gabriel. Eu já vou muito ao vivo pra tu. Quantos anos tu tem? Cinco! Onde tu mora? Brasil, em Pernambuco. Qual é o nome do teu irmão? Isaac. Qual é o nome da tua mãe? Maria, mamãe. Qual é o nome do teu pai? Tuxo. Qual é a tua comida favorita? Qual é a tua série? Eu não sei. Por que tu queria ter um canal? Porque eu queria ter um canal pra mostrar o vídeo de mamãe. Olá, que se comecei a ouvir daí, tchau! Comecei a assistir no canal. Aí, te beijos e nem me sal. Tchau! Tchau! Tchau!